Música Estimados telespectadores da TV Canção Nova e do sistema Canção Nova de Comunicação Minha saudação a vocês todos e com muita alegria os saúdo novamente no nosso encontro semanal Discípulos Missionários Nós estamos no mês de agosto, o mês das vocações e o mês em que a gente reflete justamente sobre a riqueza dos chamados que Deus faz dentro da sua igreja Mas hoje eu quero refletir com vocês um pouco sobre Santa Paulina No dia 9 de julho nós comemoramos aqui em São Paulo o dia de Santa Paulina Não só em São Paulo, mas na igreja toda porque este é o dia de Santa Paulina do coração de Jesus agonizante Madre Paulina que foi a primeira santa do Brasil canonizada, proclamada santa Ela nasceu na Itália, mas veio para o Brasil ainda criança, viveu em Santa Catarina e ali se sentiu chamada por Deus E acabou fundando uma nova congregação religiosa, as Irmãzinhas da Imaculada, Conceição Depois viveu aqui em São Paulo a maior parte da sua vida e aqui também veio a morrer E o seu túmulo se encontra aqui em São Paulo, lá na casa da congregação que ela fundou Lá no Ipiranga, perto do Monumento da Independência do Brasil Se alguém vem a São Paulo não deixe de visitar também o túmulo de Madre Paulina, de Santa Paulina Uma santa que viveu o amor ao próximo em grande estilo, por assim dizer, isto é, de todo o coração Começando pelo amor aos doentes De fato a obra dela começou com o cuidado de um doente Depois ela reuniu algumas companheiras em torno de si e começaram a cuidar de mais doentes E aí nasceu a obra dela e a congregação que ela fundou Depois, é claro, ao longo da vida ela ampliou o raio de suas ações Não só cuidando de doentes, mas também de pobres, de pessoas abandonadas Sobretudo ela cuidou aqui em São Paulo dos filhos e dos escravos, dos antigos escravos Porque ela viveu aqui na época da abolição da escravatura, no fim do século XIX E ela passou a cuidar de tantos antigos escravos que não tinham onde ficar Idosos, doentes, abandonados a si mesmos, que muitas vezes estavam pelas ruas E ela também cuidou desses com tanto carinho Depois, é claro, Santa Paulina passou muitos pedaços ruins Também muitos sofrimentos na vida dela, incompreensões, muitas provas Mas ela deu prova de imensa caridade para com o próximo De imenso amor e confiança em Deus e de imenso amor pela igreja Ela, apesar das provas que ela teve que superar também na vida da igreja Ela sempre confiou que a vontade de Deus se manifestaria Ela permaneceu fiel às inspirações que ela recebeu de Deus para a sua congregação Ela foi uma pessoa extremamente humilde Que até mesmo ficou afastada da sua congregação Como superiora durante alguns anos E isso tudo lhe custou muito sofrimento e até humilhação Mas ela permaneceu confiante Dizendo que é importante que a obra de Deus vá para a frente É um pouco aquilo que dizia João Batista Quando viu que Jesus ia pregando e o povo ia atrás de Jesus João Batista também disse É importante que ele cresça e que eu diminua Que a obra de Deus vá para a frente E que eu não seja aquele que está na frente Ora, nós estamos justamente falando de discípulos missionários É este o papel da igreja Ser missionária Mas não simplesmente para atrair a si Mas atrair para Deus É importante que as pessoas se encontrem com Deus Claro, a igreja é o espaço É a família de Deus Então se encontrar com a igreja Também é se encontrar com Deus Mas nós devemos atrair as pessoas para Deus Muito mais do que para nós Esta é a atitude do bom missionário A atitude do bom cristão Do bom discípulo Atrai para Jesus Atrai para o Mestre Por isso, esta semana Recordando Santa Paulina Eu queria convidar você A lembrar também da sua vocação De bom cristão De discípulo e missionário de Jesus Cristo Atrair as pessoas para Deus Atrair as pessoas para o amor de Deus A nossa fé A vida da igreja É uma experiência do amor de Deus Da beleza Do dom de Deus Por isso mesmo O Papa disse Em Aparecida Quando ele fez aquela missa Em Aparecida Na abertura da quinta conferência Dos bispos da América Latina e do Caribe Dizendo que a igreja não cresce Através do proselitismo De conquistar de qualquer jeito Não A igreja cresce por atração Quando as pessoas percebem na igreja A beleza da vida em Deus Do amor de Deus O bom testemunho dos cristãos O bom testemunho A alegria da fé A alegria da vida de comunidade Dos discípulos missionários de Jesus Cristo Que Deus abençoe você Santa Paulina Intercida por todos nós E acompanhe a você Durante esse dia Durante essa semana A benção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém 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 Amém